Comprei esse amplificador há alguns anos, eu acho. Eu achei que o preço bom, a intenção da compra dele era não ter que dar os meus dois primeiros amplificadores Super X, que foram feitos por esse amigo, que já tinha ali MK4, mas que ouviu o Super X aqui, endoidou o cabeção e queria porque queria o Super X, aí eu tentei dar uma enrolada nele, eu comprei esse amplificador, na época estava em uma oferta com um preço muito bom, mas tive que melhorar ele porque durante os testes que eu fiz ele queimou, tive que colocar dissipadores em amplificador de tensão e fazer umas pequenas mudanças no circuito, inclusive colocar mais diodos na fonte e agora eu estou precisando dessa fonte de 84 para fazer umas pesquisas, eu vou tirar esse capacitor de 4.000 e poucos microfarads e vou botar de 10.000, tudo de 10.000, 4.700 eu vou botar maior capacidade e 10.000, entendeste? Mas acontece que eu tentei dar uma enrolada nele, eu disse assim, olha, aí ele levou esse amplificador para casa, eu disse, puta, me livrei, porque ele fica lá com o MK4, deixa os meus superx protótipos em paz, resultado, hoje em dia eu não tenho esses primeiros amplificadores superx, está lá na casa dele e ele está nos Estados Unidos, é o Luca, mas aí ele disse assim, ah, ele me devolveu, disse assim, não, eu quero superx mesmo, esse não é nem mais forte do que o MK4, porque ele queria a potência, ele comentou mesmo que a qualidade do MK4 era melhor de som e a potência também do MK4, era muito parecida com a potência desse, é porque o que acontece é que quando a diferença não é muito grande de potência, as pessoas às vezes têm dificuldade de perceber, então ele não notou não, mas esse aqui é mais forte do que o MK4, em termos de potência, ele é mais puçante. Enfim, eu estou precisando de fazer umas pesquisas aqui, eu quero oferecer para vocês uma versão do MK4 mais violento, e gratuitamente, informar vocês o que modificar no MK4, tá? Então eu vou fazer uso dessa fonte, desse amplificador, tá certo? Tá aqui, tá aqui, tá jogado ele. Porque, francamente, ele não tem essa qualidade toda não, o som dele, apesar que a distorção dele é bastante baixa, assim, assim, harmônico, ele tem o som indefinido, é só para dar cacete mesmo, sabe? Um abraço para vocês.